Queria aproveitar, já que estamos falando de manifestação e tal, sobre esse episódio que aconteceu em São Paulo no sábado, em que um grupo de pessoas incendiou a estátua de Borba Gata, em Santo Amaro. Qual é o seu posicionamento sobre isso? O que você acha sobre esse ato, o método, digamos assim, de chamar atenção para essa figura histórica? O senhor é a favor? Você concorda com isso? Diogo, eu acho uma violência que, ainda hoje no Brasil, você tenha monumentos ou homenagens a figuras que exerceram genocídio na nossa história. O Borba Gata é marcado por ter sido um bandeirante que matou uma série de indígenas, que matou escravos, ou seja, é uma figura que representa o que há de pior na história brasileira. Assim como eu acho inaceitável que a gente tenha homenagens a ditadores, a torturadores da ditadura militar no nosso país. Então, nesse sentido, a reação dos setores do movimento negro e dos setores do movimento social em denunciar isso, inclusive, ela vem acontecendo em várias partes do mundo. A derrubada o movimento por derrubada de estátuas, por exigência de reparação e ataque a monumentos, que representam, que trazem a memória do ataque e da opressão às populações mais vulneráveis ao longo da história, tem acontecido no mundo todo e eu acho que é legítimo. Você acha que não seria melhor um outro caminho, ô Boulos? Ou você acha que realmente tem que ser por derrubar a estátua, por colocar fogo na estátua, ou teria outros caminhos que não a violência, inclusive? Sabe o que eu acho que seria o melhor caminho, Fabiola? A prefeitura de São Paulo tirar aquela estátua de lá e colocar no lugar uma estátua dos zumbis dos Palmares, que representa a história de resistência negra justamente a esse processo de violência e escravidão que viveu no país. Eu, na campanha do ano passado, disse que faria exatamente isso e é o que eu faria se fosse prefeito de São Paulo. Boulos, mas esse tipo de mudança, retirada de monumentos, mudança de nomes de ruas, como você mesmo disse, são inúmeras rodovias, ruas, escolas com nomes, por exemplo, de ditadores e outras figuras históricas que, obviamente, são condenáveis por diversos motivos. Seria uma discussão interminável. A gente precisaria, por exemplo, trocar o nome do Palácio dos Bandeirantes. Teria que botar abaixo o belíssimo monumento às bandeiras que tem no Ibirapuera, do Brecherê, que é uma obra-prima. Enfim, não é feio que nem o Boba Gato, parece um Playmobil gigante. Você não acha que esse é um debate que deve ser feito de maneira democrática, por exemplo, no âmbito da Câmara dos Vereadores? Porque quem vai decidir qual é o limite do que se deve mudar? Qual é o limite? Quais são os personagens históricos? Ai, travou ali, mas acho que você pode pegar. Deu para entender a pergunta dele, né, Boulos? Deu. Pode responder. É evidente, por exemplo, qualquer mudança de rua, qualquer mudança de avenida, qualquer retirada de monumento, ela passa inevitavelmente pelo debate na Câmara dos Vereadores. Nenhum prefeito tem atribuição de fazer isso por conta própria. O que eu acho é que teria que partir do poder público no Brasil, tendo um mínimo de consciência de senso democrático, a oposição e a reparação em relação a esse tipo de homenagem indevida, esse tipo de homenagem que eu acho que exalta o que há de pior. Vocês conseguem imaginar algum monumento na Alemanha exaltando o nazismo? Algum monumento na Itália exaltando o fascismo? Isso ia ser tratado com normalidade? Isso ia ser encarado como uma coisa do cotidiano? Não iria. Então, por que o genocídio indígena e negro no Brasil é encarado como uma coisa com normalidade na nossa história? A maior chaga da história brasileira. Tem que haver reparação em todos os sentidos, inclusive na recuperação da memória histórica. Agora, esse debate tem que ser feito na sociedade. Eu acho que na medida em que esse debate interditado não é feito, ninguém no poder público suscita, eu acho de algum modo até compreensível o que setores do movimento social façam à sua maneira.